Hoje vamos aprender palavras com duas sílabas. Vamos lá? A primeira palavra é rosa, rosa, rosa. E agora azul. Vamos lá? A-zul, azul. Olha só! Aqui temos o gato, ga-to, ga-to. E este é o pato, pa-to, pato. Agora temos a mesa, me-za, mesa. E aqui está a bola, b-o-la, b-o-la. Olha a pera, p-e-ra, pera. E agora vamos falar a palavra manga, ma-ga, manga. Agora vamos repetir todas as palavras que aprendemos hoje? Rosa, azul, gato, pato, mesa, bola, pera, manga. Muito bem! Parabéns a todos vocês!